Música Aqui na MP, já vim gravar aqui outra vez o Vale Sorte, você estava aqui também. Nós vimos que tem bastante aeronave, né? Então está aqui. Hoje a MP, ela forma até o piloto privado, o piloto comercial? Até o piloto comercial, habilitado no multimotor, que é a maior aeronave que nós temos, né? Habilitado o voo por instrumento, que é aquela aeronave habilitada, e o instrutor de voo. Daí, depois que ele tirou a habilitação, é... Completo então, só não vai fazer o... É, não vai fazer a linha aérea. E depois tem uma classificação que vai subindo, que são aeronaves tipo, né? A gente tem aeronaves clássicas, monomotor e multimotor. Depois tem aeronave tipo, que é o Boeing 737... Vamos falar o que tem aqui. O que é isso aqui? Aqui, isso aqui é um monomotor. Isso aqui é um CAP-4, o famoso paulistinha. Onde tudo começa? Onde tudo começa. Esse avião aqui é a 1941. É o ano dele? É o ano dele. Isso aqui é um avião chamado CAP, que é a Companhia Aeronáutica Paulista. Aquilo ali é o mesmo? Não, já é diferente, né? É um monomotor, só que daí o trem de pouso dele já é um triciclo, né? É um avião mais fácil de ser voado, né? Quatro pessoas, já tem mais peso. Isso aqui também é usado na escola? Instrução, é usado na escola. Ele faz a parte do curso de voo por instrumento quando é feito no avião monomotor. E aqui nós temos uma pipa. O que é isso aqui? É um papagaio? Isso aqui é um trike. Isso aqui é um amigo nosso. E é pra brincar? Esse aí é pra brincar. Esse aí é o piloto esportivo, né? Também tem que estar habilitado. Tem que estar habilitado. Nossa escola não tem habilitação de experimental, né? De piloto esportivo. Mas tem esse amigo nosso, que é um gareio aqui. Sério, todo final de semana ele tá aí voando, se divertindo, né? Isso aqui é um anfíbio, cara? Isso é um avião anfíbio. O senhor, né? Pra quem já tem medo de avião, né? Esse aqui, além de voar, ele pousa na água. Rapaz do céu, né? É verdade. Esse aqui é um detalhe. Além da carteira de piloto, né? Da habilitação. O barco também. Tem que ter o Arraio Amador, pra operar. Ele no ar é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. E na água é a Marinha do Brasil. Aí nós temos aquele lá. Esse daqui é o que você... Esse aqui é o seu queridinho, né? Esse daí. Esse aí é o carro-checo. Tem um xodó, né? Esse aqui é o seu, né? Tem mais hora dentro dele do que... Esse aí eu não deixo a turma chegar perto. Você cuida dele. Passa o paninho. Não, todos... O cheirinho dentro. Os instrutores nossos todos são habilitados. O Arnet dão a instrução nele, né? Eu venho no final, que é fazer o voo de experiência, o voo de avaliação do aluno. Quando você avalia o aluno, o erro do aluno, às vezes é um erro de instrução. É o nome que você faz as correções. É como se fosse uma linha de produção de carro. A escola funciona da seguinte maneira, igual uma fábrica de automóvel. Ela começa, faz, chega lá no final, não tem os selinhos, né? Que foi... Chegou, encontrou um erro, aquele produto volta de novo pra fazer a correção. E você avalia no teu sistema de produção o que que tá errado. Então, o voo de avaliação é isso daí, né? Posso fazer uma pergunta indiscreta? Mais uma, Rondônia? Quanto custa um avião desse? Um novo e um desse? Um novo, a Piper, vai ser em torno de 1 milhão e 700 mil dólares. Um avião desse, em torno de 600 mil reais aqui no Brasil. 2 mil dólares tá bom. O novo, né? A gente na internet, mercado livre, você dá pra fazer em 12 vezes o mercado pago? É, mercado pago, um cartão, você pode parcelar. 12 vezes eu faço, se não fizer, eu não tenho coragem. É, esse aqui é um avião, né, já usado. Então, ele fica aí, o que tem no mercado nacional dessas aeronaves, em torno de... Você varia aí de 500 mil a 1 milhão e 200 mil reais. Dependendo do ano e do equipamento. Vamos, vamos entrar lá. Lonei, aqui a gente tava brincando que aqui foi a base pra muita coisa, né, cara? Nós estamos falando de um avião antigo pra caramba, mas muito charmoso. O que que é isso aqui? Um Boeing modelo Stearman. Boeing, Boeing? Boeing, Boeing, da mesma Boeing que fabrica aí os aviões comerciais de linha. Foi o começo aí da companhia, um avião treinador de piloto pra segunda guerra. Um avião militar, esse aqui é um avião militar desmilitarizado. Ele tinha, na época, metralhadora, bomba, né? Isso é gostoso, né, se voar. Isso aqui é 1940 e tanto, 41? 41, né? 40, 1940. 40, né, a gente vinha na etiqueta, 1940. Então ele, o piloto vinha aí, pegava o treinamento, aprendia a voar e já ia pro Caspo, pro P-51, Mustang. Era um cabine, ele tem? É, né, cabine aberta. Ele, cabelos ao vento, conversível. Você voou muito nele, né? Muito, você viu. Eu tô no mesmo processo. Que piada velha. Rapaz, isso aqui é chique demais, hein, Rondê? É, esse é um avião executivo, era um navajo, né? Avião aí, configuração de um comandante mais... Entra lá, Marquinhos. Seis passageiros. Aí, depois, o cara da formada, ele vai começar aí de copiloto, melhor nave. E dessa, até almejando aí o comando da aviação executiva, quem quer seguir essa linha. Vamos, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, tem painel de navegação e painel de instrumentos do motor, né? Onde eu brinquei, que é parecido com o carro. Mas é mesmo, essa parte é a, né? A pressão de admissão do motor, do turbo, né? Esse é um avião pistão turbo alimentado. A pressão de admissão. A rotação do motor, temperatura de gás de escape, que aí o avião, quando você sobe, você faz a correção altimétrica, diminui um pouco o combustível, que lá em cima menos oxigênio. Então, você diminui a gasolina também pra... Você tá esperto nisso também. É, então é feita, vai fazendo as correções aqui, né? O quanto que ele tá gastando de combustível por hora pra você... Em galão isso aqui? Em galão, galão americano por hora. E pressão, né? Cada motor, pressão de óleo e temperatura da cabeça do cilindro, né? Esse é um motor refrigerado a ar, não tem líquido de arrefecimento. Então, é um motor de um fulcão de 325 cavalos. E a temperatura do óleo, né? E pressão da linha de combustível. Então, é o que modifica muito que tem vários instrumentos fazendo medição, né? De pressão de combustível, de temperatura da cabeça do cilindro, que é onde você vai monitorando o funcionamento do motor. E muitos comandos, né? Manche? Manche, manche, puxou, sobe, pé, leme, leme, direção. E a bequilha também, que no chão você coordena, dirige ele no chão, pelo pé. E o freio, ponta do pé, freio. Ponta do pé, freio? Ponta do pé, freio, né? E deflexionou os comandos, aí é o leme, direção. É pesado assim mesmo, tem que estar com as pernas bem treinadinhas? É que ele andando, ele fica leve, porque como a bequilha tá linkado junto, ele tá parado. É nada no toque no freio, mas é um pouquinho mais pesado, é um avião mais pesado. Mas não é nada, não precisa de fazer academia pra pilotar ele, não. Acelerador? Acelerador, que é um avião é a potência, manete de potência. E aqui é a quantidade de combustível que vai pro motor. Aqui ele tá acordado, não vai gasolina pro motor, aqui tá todo rico. Então ele vai a quantidade máxima de gasolina pro motor. De colô, você faz... Play byzão. Play byzão. Aí você faz o... Motor esquerdo, motor direito? Motor esquerdo, motor direito, com cada um. E é onde você faz a correção de gasolina, né? Você vai ir trabalhar com 70%, com 90%, com 75%, com 65% da potência do motor. Você vai botar uma potência, um passo de S, uma rotação do motor e uma quantidade de combustível. Maravilha. GPS, instrumentos de navegação, rádio comunicador. Radar meteorológico. Radar meteorológico, que é muito importante, né? É importante, é um avião que voa instrumento, você tá guardado, você não tá vendo a frente. O equipamento tá fazendo a sondagem aí à frente. O que você tem aí a 20 milhas de... Temporal, de... Fazer uns desvios, né? Desviar do tempo... Funciona bem? Funciona bem. Obrigado. Mestre, obrigado. Vamos dar uma olhada no outro lá, vamos ver o que vai acontecer. Bora. Vamos comigo. Vamos comigo. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.